A Cidade do Porto de Santa Catarina para estudar ele é engenheiro eletroenergético como já ele tinha sometido para alterar a bolsa para ir para o Brasil aí eu tive que também ir para o Brasil porque ele já estava indo e aí tive que pedir bolsa já eu estava fazendo o doutoramento no Brasil, quando ele recebeu ele concorreu a uma bolsa de pesquisador em Papaporto então a seguir dele ter ido eu fui para lá por reagrupamento familiar ele ganhou a bolsa para fazer a investigação dele para fazer o doutorado dele em Porto e daí então tivemos que emigrar para o Porto Perfeito, nós vamos voltar para o Porto mas uma coisa que acendeu aqui a minha curiosidade a experiência de Brasil foi de Santa Catarina que é um lugar no Brasil onde os negros são uma minoria a minoria de pessoas de ascendência alemã alemã portuguesa da madeira italiana italiano quer dizer é um lugar onde o racismo é mais evidente eu tenho a experiência disso porque minha mãe era do Rio Grande do Sul onde também essa presença grande de alemães sobretudo e também italianos como é que foi essa vivência lá? mas eu não vi tanto assim esse racismo não o vi não sei porque um exemplo ao ser cubana já o cubano se abre um leque completamente diferente em qualquer país toda a gente tem uma uma diferenciação em relação a La Sassa em relação a Cuba que eu não tive essa eu não tenho essa vivência de racismo tão abertamente um exemplo em relação ao racismo em Brasil fui como cubana me trouxe com cubanos me trouxe com colombianos me trouxe com os brasileiros fazíamos os churrascos fazíamos as festas mas nunca tivemos essa limitação com relação que tivéssemos comportamentos raciais contra nós nunca tive nenhum tipo de 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 racista é aí um comportamento mais 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 fino não é você tinha na verdade uma experiência especial você estava numa situação especial os investigadores que estavam comigo estudando diziam este não é Brasil me especificava muito que Florianópolis era um tipo Europa dentro do Brasil que não era como quem vinha do Nordeste quem veio de São Paulo quem veio do Rio dizia que não era um ponto que servisse para catalogar como era o Brasil está percebendo e é verdade porque a vida lá foi maravilhosa e não tenho queixas também não tive muita diferenciação em relação a que me marginalizaram com relação aos estudos nem nada disso qual foi a sua experiência mais marcante em Santa Catarina? o que me marcou eu adoro dança e não há dança e outra coisa que marca é que tudo se traduz em as músicas todas as músicas que eu conheci em espanhol e em inglês são traduzidas completamente para o para o português do Brasil do Brasil então não tínhamos um exemplo nossas festas fundamentalmente era só entre latinos quando se fazia um churrasco não era churrasco vamos a divertirnos vamos a bailar vamos a... não era para conversar para ficar sentado era só para comer carnitas não tive não tive isso foi o que mais que estando no Brasil mas também estive em uma parte muito particular era só conversar eu querendo eu quero soltar a baiana não tínhamos que ficar sentado a comer carne a comer a conversar e então pronto ficava muito limitado nesse sentido e era então fazíamos festas latinas porque não faltava isso e meu sonho sempre foi ir para uma escola de samba e não fui também ao carnaval do Brasil de Santa Catarina porque lhe digo não achei piada nenhuma quero que fui uma vez e lhe digo então não tem piada nenhuma nunca comprei uma fantasia porque meu sonho era ir para o Rio de Janeiro uma escola de samba sim sim esse é meu sonho e isso foi o único que me empatou do Brasil que não tínhamos esse calor em relação às festas em o que eu convivi agora aí você você sai do Brasil vai para a cidade do Porto e lá com esse currículo acadêmico você se transforma vai trabalhar numa cozinha de um restaurante foi o primeiro emprego é muito difícil quando não chega aqui a adaptação é forte para o imigrante é muito complicado porque aparecem muitas ofertas de emprego mas quando você vai muitas vezes já os empregos empregos que te dão uma condição e um status sem desmeritar o trabalho que tive como ajudante de cozinha que estavam eram brasileiros a maioria de os trabalhadores que estavam lá porque era churrasqueira e tinha muitos brasileiros a trabalhar na cozinha como se empregados de mesa e então é muito difícil arranjar emprego você mandar o currículo e que seja chamada e fazer já muitas vezes os empregos são abertos para uma pessoa que já tem dentro do mesmo do local de trabalho então muitas vezes é muito fachada e temos que comer chegamos aqui e não consigues mandando o currículo e me diziam que você tem muita informação e muitas vezes me diziam ponha menos ponha menos ponha menos informação no currículo porque senão você não vai ser chamada nem sequer como ajudante de cozinha porque pensam que você vai pedir vai exigir mais vai falar vai protestar para perceber muitas vezes diziam ponga que tem 12º ano e ela vai ajudar mais me tive que ir adaptando e esse emprego por acaso consegui na loja do cidadão sentada com uma africana e me disse olha estão procurando emprego aqui e me lancei para lá e fui trabalhar tive que ir a trabalhar mesmo com essa experiência essa dificuldade você considera a cidade do Porto muito acolhedora é acolhedora é acolhedora é acolhedora porque lhe digo eu me separei do pai de meu filho intentei fazer vida em Lisboa porque não arranjava emprego aqui em Porto voltei para o Porto porque me senti muito muito aconchegada com as pessoas que me receberam e depois a sua vida tanto o cansancio que eu tinha é um trabalho ser um doutorado é fazer casa e ter um filho eu quando fui para Portugal disse eu não quero trabalhar mais isto e meu sonho era ter uma escola de dança quando cheguei antes de conseguir o emprego como ajudante de cozinha tinha ido a uma escola para ver se conseguia um emprego como professora e então o dinheiro que se recebe em uma escola de dança como professor não sustenta seus gastos então eu tive que fazerme pela vida mas sempre tive aqueles sonhos ali constantes então depois que eu trabalhei como ajudante de cozinha passei por outros empregos em la limpeza depois passei para trabalhar como empregada de balcão como empregada de mesa e quando já estava como empregada de mesa comecei já a tentar dar aula de dança que era o sonho que eu tive então quando chego a Portugal existiam muitas escolas de dança que diziam que vendiam a cultura cubana mas não era a cultura cubana verdadeiramente aí eu fiz uma pesquisa de campo fui ver como boa investigadora como eram todas as escolas e não tinha o que eu tinha que era a salsa cubana e a partir de aí comecei a vender a cultura cubana em Porto a salsa cubana que é o casino as bandas cubanas que tocavam aqui comecei a levar ao povo português aos lugares onde tocavam bandas cubanas quando a escola evoluiu um pouquinho mais se começaram a fazer festas cubanas dentro da escola para que os alunos viessem a dançar e convivessem com a cultura cubana e o projeto foi crescendo aos bocadinhos já se quase se convertiu em tipo uma associação de Cuba em Porto então você diz então que houve uma boa receptividade dos portugueses às danças cubanas a salsa houve houve e para mim para minha alegria muita gente já tinha ido muitos alunos já tinham ido a Cuba amavam Cuba e então foi tipo um oxigênio que veio a completar o gosto de muitos portugueses que adoravam foi muito bem acolhida e foi muito bom a recepção quando se começou o projeto a pôr a programação das bandas cubanas a querer mostrar a cultura cubana foi uma alegria e tudo foi recebido com muita alegria e fui acolhida com muita alegria e você acredita então que por meio da dança você pode também fazer uma afirmação dessa sua negritude cubana de mostrar então o povo europeu no caso dos portugueses a força dessa cultura e especialmente também o poder dessa herança africana que está dentro com certeza da salsa tem muitas influências para não tirar a parte que toca da colonização a maioria de nossas danças vem da África a maioria de todas nossas danças de nossa maneira de expressão de tudo o que tem que ver vem todo isto o que mais que vem vem da África portanto é salsa cuba eu é negritude é negritude sobre as loucuras é negritude portanto afirmo que todas nossas influências vem de África e com o seu trabalho você ajuda a reforçar a reforçar com muita alegria essa visão positiva de que a dança é o melhor que podemos ter em nossa vida para estresse para sofrimento para atravessar todo o mal que temos é através da dança foi um prazer muito grande conversar com você ouvir sobre as suas experiências com certeza nós saímos mais enriquecidos nós e todo o público desse programa muito obrigado pela sua participação quem agradece de todo o coração sou eu pela oportunidade obrigado Brasil obrigado Portugal obrigado Cuba Santiago de Cuba minha terra obrigadíssima obrigado tchau tchau